O presidente da casa, o Sargento Wilson, que esteve no meu gabinete juntamente com outras pessoas aqui de Cachoeira Alta, muito obrigado pelo convite. Eu falo Cachoeira Alta toda vez, vocês duvidam? Caio do Kelson, eu vou muito lá no Kelson, Cachoeira Doralda, me desculpem. E assim eu cumprimento a todos que aqui estão. Então, eu quero fazer um cumprimento também especial à nossa companheira aqui, Neuci Palhares, e quero contar um pouquinho da minha história através dessa agropecuarista. Eu não sou filho de fazendeiro, eu sou filho de peão de roça. E quando o Sargento Wilson leu um pouquinho da minha história como cidadão, eu até fiquei um pouco emotivo ali, a gente volta no tempo. E tenho orgulho de ser filho de peão de roça. Meu pai trabalhava em fazenda de Gado Nelore, Antenor Nogueira, amigo pessoal da senhora Neuci. E eu era quem viajava com o gado nas exposições, dormia nos pavilhões, juntava junto com o gado, porque era assim naquela época, não tinha essa frescura que tem hoje. E tudo sadia igual um cumprimento, nunca. E eu tinha amor no que eu fazia. E não tenho saudade da época em que fui prefeito, mas tenho saudade dessa época, muita saudade, muita. Como é que chamava um rapaz que trabalhava com o senhor? Um mago alto, ele gostava de andar de branco, tudo bonito, chapéu, botônomo, lá na canela. São lembranças que eu vou levar para a minha vida. Então eu tenho orgulho do que fui, de onde vim, das minhas origens. Fui trabalhar em fazenda de produção de leite, pião. Levantava duas horas da manhã para tirar leite. Embaixo de chuva, a mão inchava, minha mãe tinha que fazer salmoura para a mão desinchar, para dar conta de tirar leite. Embaixo de sol, na lama, não tinha corral coberto, não tinha ordem, era na mão. Só para vocês conhecerem um pouco da minha história. Esse aqui é o meu meio. Quando as pessoas me veem usando botina e chapéu, não é um figurino. Eu vim da roça e tenho orgulho disso. Eu, às vezes, saio da roça, mas a roça nunca sai de mim. Nunca. Eu sei da dificuldade de cada produtor rural, eu sei do sofrimento do produtor rural, e o quanto o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, é maltratado e desvalorizado nesse país. Desde quando eu me entendo por gente, se produzir leite é sofrimento. Mas antigamente, eu conheço e tenho amigos que criaram filhos, estudaram filhos, tirando os 100 litros de leite. Antigamente, quem tirava 500 litros de leite era um grande produtor. Hoje, não. É considerado um pequeno produtor e quem tira 500 mil litros de leite não está conseguindo manter a sua propriedade. O quanto de lá para cá, a coisa só piorou. O que não era bom, piorou. É inaceitável, na época de hoje, com o custo da produção de um litro de leite, se vender um litro de leite a 85 centavos. E tem produtores na minha cidade que estão recebendo 85 centavos. E pássimo de uma cooperativa que se enriqueceu nas costas do produtor de leite. E quando ela cresceu, ela soltou a mão do produtor de leite. Há pouco se lixando para o produtor de leite. O produtor de leite é massacrado pelo governo, que não existe uma política pública para o nosso produto, assim como existe para o café, para a soja, para o milho. Ele é massacrado pela indústria que se enriquece. Os grandes laticínios, os pequenos laticínios também estão em da falência. Porque os grandes que fazem monopólio, que formam um verdadeiro cartel, é o maior cartel desse país, são os laticínios, que combinam entre si o quanto vão elevar e o quanto vão abaixar o nosso produto. Onde em uma única pancada baixam 30 centavos. E consequentemente, ou por coincidência, no mês que nos tiraram 30 centavos, compraram outros laticínios, como Piracanjuba, comprou parte da Nestlé. Nos tiraram 30 centavos. Em um mês, o que retiraram do produtor rural, do produtor de leite, deu para pagar a negociação que fizeram com a Nestlé. Coincidência, né? Estão se enriquecendo à custa do produtor de leite que dizem que leite está dando prejuízo. Isso é o que está dizendo os laticínios. Enquanto nós estamos indo à miséria, eles estão se enriquecendo. Mas, graças às redes sociais, nós tivemos uma união nunca vista em torno do produtor de leite. Nunca. Nós nunca tivemos uma união tão grande. Através das redes sociais, eu fui eleito um peãozinho de roça. Quando eu me candidatei a prefeito, prefeito, a oposição dizia isso. Esse peãozinho de roça não ganha. vai ganhar de um ex-prefeito, de um ex-deputado, de um fazendeiro milionário na minha região, esse peãozinho de roça. Nós ganhamos tradição. Uma chapa puro sangue com um vice do meu partido, peão de roça, que nunca foi político. Eu precisava de um vice, não tinha. Meu partido tinha só cinco pessoas. Um deles era um peãozinho de roça, igual eu. Eu fui lá e busquei ele para ser meu vice. Peão, assalariado. Nunca deixei de política na vida e nós ganhamos a eleição. Prova que a população cansou do politicamente correto. Fui eleito em uma câmara prefeita de nove vereadores, oito durante quatro anos foram oposição. Nunca consegui uma única denúncia contra a minha gestão. E quando falavam merda na câmara, eu ia lá na outra sessão e o pau caia a folha. A ponto de vereador dizer que a gestão do prefeitinho aí eu ficava puto. Prefeitinho não. Quem não se pode chamar? Prefeitinho não. Aí eu ficava grato. Que na gestão do prefeitinho tinha, era a gestão que mais tinha funcionário fantasma. Eu fui na outra sessão, convoquei todos os meus secretários para que se sentassem na primeira fileira e falei ao vereador na hora que me cederam a palavra, pedi aos meus secretários que se levantassem e falei para ele, vereador, o senhor disse que na sessão passada que na minha gestão está cheio de funcionário fantasma. Meus secretários se levantaram e eu quero que o senhor aponte qual é a secretaria que tem um funcionário fantasma. Eu vou demitir o secretário agora na sua frente. ele não soube falar porque não tinha na minha gestão. Nunca teve. Era assim, foi assim que eu geria o meu município. Com pulso de ferro. Mas com respeito ao bem público. Respeitando o bem público. Quando eu ganhei a eleição disseram que eu não assumiria como prefeito. Não vai assumir. Nós vamos tomar o mandato. Delance era assumir. Eu assumi. Quando eu assumi diziam que eu não seria prefeito por seis meses. Quando inteirou seis meses diziam que eu não completava o mandato. Eu terminei o mandato com 83% de intenção de voto para reerenciar. Não quis. Como eu disse a senhora quando ela ganhou a prefeita eu disse isso a ela. Ela não disse aqui mas eu disse lá na na caixa. Meus sentimentos. Meus sentimentos. muitos acham que ser prefeito com a atual arrecadação dos municípios hoje é glória. Infelizmente eu senti na pele que não é. Sofri durante quatro anos quase perdi minha família porque eu vivia com a prefeitura eu vivia quando eu não tinha dinheiro para pagar folha eu não dormia eu não comia eu não queria às vezes nem ver minha família de tão ruim que eu ficava deprimido porque na política quem é o correto e quem é o correto sente na pele isso. Agora quem é bandido está pouco se lixando se funcionar está sem receber se salário está atrasado se o fornecedor está cobrando eu nunca recebi uma cobrança na minha vida até eu ser prefeito aí eu recebi todos